...sonhou com serpentes, teve um internauta que sonhou com serpentes e compartilhou conosco. Diz o seguinte, Olá, tudo bem? Meu filho teve um sonho que me deixou preocupado. Você pode interpretar, por favor? No sonho, ele estava na beira de um rio se preparando para mergulhar. Então, ele viu duas cobras amarelas atrás de um pé de bananeira. Elas foram para cima dele chacoalhando o guiso. Ele conseguiu acertar a cabeça com a faca. A faca atravessou a cabeça dela, prendendo ela no chão. A outra cobra fugiu. Meu filho tem 20 anos. Então, ele não é um sonho ruim, ele é um sonho muito bom, porque o seu filho tinha uma faca na mão. Esse sonho quer dizer que o seu filho sabe se defender com o poder que ele tem. Ele sabe fazer bom uso do poder, inclusive para se defender. Então, significa que, por enquanto, está tudo certo. Tinha dois adversários. Um ele eliminou e o outro pode ser que volte, mas pode ser que não volte. Se esses mares renunciados pela cobra significarem mares espirituais não visíveis, é muito bom, porque o sonhador afugentou um dos mares e o outro mal, ele realmente deu cabo, deu fim. Ele tinha uma faca na mão e quem tem uma faca na mão em sonho tem poder. Não tem motivo para o senhor se preocupar com o seu filho. Ali onde diz, no sonho, eu estava na beira de um rio se preparando para mergulhar. Esse se preparando para mergulhar, muito provavelmente, quer dizer o seguinte, eu estava me preparando para dormir, eu estava cochilando, eu estava descansando. É isso que significa. Então, é alguma adversidade aí, mas não tem nenhum perigo por enquanto, tá? Não tem por que desquentar a cabeça com um sonho desse, porque só o fato de ele ter uma faca na mão já é bom demais. E ele conseguiu se defender, um problema ele eliminou o outro. Talvez volte, talvez não. Muito provavelmente, se esse sonho estiver enunciando algo que não seja espiritual, esse sonho pode representar dois adversários do mundo desperto, duas pessoas, dois inimigos, mas um já foi dominado e o outro, se voltar, o sonhador precisa estar preparado. Mas motivo de preocupação não existe, porque como o sonhador conseguiu se defender na primeira, é de se esperar que na segunda ele também faça o mesmo uso do próprio poder, tão positivamente, para se ver livre aí dos males. Então, ele é um sonho muito bom. Se você teve um sonho nesse sentido, prezado internauta, então somente agradeça, tá? Pior se ele não tivesse se defendido, ou se ele tivesse sido picado por uma cobra. Aí significaria prejuízo, ruína ou até mesmo doença. Mas nada disso aconteceu. Então, esse sonho aí é uma boa notícia. Muitas vezes a gente não vê a proteção que tem, mas a gente tem. E esse sonho quer dizer que o seu filho tem proteção, sim. Prezado internauta, deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, significa que você, vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Muita gratidão mesmo.